Música E eu falo aí pessoal, quem fala aqui é o Luiz, sou eu trazendo mais um vídeo aí pro canal Games Radical E a gente vai continuando aqui com a nossa lista de reprodução do festival Estação de Outono E agora a gente vai fazer os jogos de recriação, né? Já fizemos aqui a Corrida do Leão e agora a gente vai fazer os jogos de outono Valendo aí a Mercedes-Benz 280SL Eu tô aqui com o meu postzinho, né? Eu acho que ele vai dar conta do recado Ele tá um bom carro, tá tornado direitinho pra eventos de recriação Pelo menos até onde eu me lembre, eu acho que é isso mesmo Não vou falar com 100% de certeza, porque eu não tenho essa 100% de certeza Mas acho que ele tá bonzinho sim Como a gente vai ter que esperar aí um minutinho Eu vou fazer aquele cortezinho básico Que aí a gente já ganha um minuto, né? Ainda mais que o jogo de recriação demora pra caramba Quando estiver entrando no evento a gente retorna aí, valeu! E vamos voltando aqui pessoal, a gente já tá entrando aí no evento Parece que o pessoal tá demorando meia hora pra escolher o carro Só porque eu falei já finalizou, a gente já vai entrar aí no evento Então, estamos aqui com o nosso postzinho, né? Pintura original Tava dando um rolezinho aqui com ele Ele tava até... tá legalzinho Eu acho que vai dar bom pra gente Vamos ver se a nossa equipe também é uma boa equipe, né? Tem essa questão também A gente tem que pesar na equipe Bom, parece que... Caramba, aquele Subaru Eu não sei se vocês lembram Uma vez o Mito pegou ele, eu falei pra não pegar E eu não sei se vocês lembram o que que deu Não foi uma coisa muito legal, não Aquele ali não é um carro muito interessante Ó, tem três carros originais do outro lado O nosso também tem... Ah, não sei se o nosso é original Não, não, o Subaru original é 762 Então, ah, do nosso lado não tem ninguém com carro original Isso já é uma coisa interessante Já é um ponto positivo pra gente Já estamos indiretamente na vantagem Vamos... vamos lá, né? A gente tem que infectar os caras Boa Já infectou um Vamos ver se eu consigo infectar esse aqui Caramba, o cara me deu um olé Peguei! Ah, garoto! Tá achando o que? Nossa Pegamos mais um Falta só um agora Vamos embora pra cima Droga Oh, o cara joga bem, hein? O cara joga bem O cara joga bem Podia estar no nosso time Peguei ele? Será que eu peguei? Eu acho que eu peguei, hein? Eu acho que eu consegui pegar ele Aí sim Não sei se fui eu Mas se foi, foi sem querer também, né? Não foi na intenção, não Jogo de recriação Eu sempre falo pouco, né? Eu fico tenso Eu fico aqui Ah, que eu preciso ganhar Ah, tá O cara tava de Opel Manta Ah, não É o cara ali Era o Max Power, né? Que tava com o mesmo Poche aí com o meu Ah, beleza Bom, agora é só fazer trabalho De equipe, né, pessoal? Vamos embora É só fazer trabalho De equipe Agora Ó, um do time deles Parece que já quitou, hein? E já pegaram um do nosso Pegaram dois do nosso Que tá aqui Eu acho que eu consigo resgatar Pô Sossega aí Pronto Caramba, hein? Que tá aqui Que tá aqui Vamos lá. Tem dois atrás. Cuidado, pô. Mais um deles já quitaram, hein. Ih, o outro vai quitar lá também. Mais um. Aí, estamos indo bem, pô. Estamos indo bem. Estamos bem de boa aqui. Eu acho que vai acabar rapidinho aqui pra gente, né. Mais um jogo de recriação bastante eficiente da nossa parte aí. Ó, e o problema é que quitou dois do time deles que estavam com carro tunado, hein. Ou seja, agora eles estão com dois que tem carro original e um que tem carro tunado. Vai dar... A tendência é que dê ruim pra eles, né. Querendo ou não, a tunagem, ela faz uma diferença. Ela tem um peso, né. O carro responde mais rápido, tem uma saída diferenciada. Porque você pensa, né, no veículo pra esse tipo de situação, né. Então, é... é meio assim, né. Ó, rei em equipe agora. Estamos 6x3. Ou, quem saiba, 6x2. Vai saber, 6x3. Eu tô com a coroa. Tamo de boa, então. Dá pra gente curtir aqui. Bem tranquilo. E do outro lado lá tá 3. É só os caras do nosso time que tá sem coroa ir lá e pegar. Se um já pegar a coroa, já tá valendo, né. Se um já pegar a coroa, tá valendo. Essa é a verdade. Vambora, nosso lugarzinho aqui de sempre. Né. Ih, um mais um lá já quitou também. Mais um lá já quitou. Vai ficar só os dois aí mesmo. Possivelmente são dois novatos. Não sabem muito bem como é que funciona. É, é só pegar a coroa deles, gente. Não é difícil pegar a coroa deles. Ah. Olha lá. Pegou a coroa de 1. Não é difícil. Né. Aí, mais uma coroa. Pronto, olha. Agora é só manter. Não traz o cara pra cá não, pô. Não traz o cara pra cá não, que eu tô sem velocidade, caramba. Vambora. Vambora. Tem um deles que tá com coroa? Como assim? Ah, tá. Acabei de ver. Vamos pegar a coroa aqui. Bora pra sim, ó. Vai acabar rapidinho isso aqui, não vai ter jeito. Vai acabar rapidinho isso aqui. Coitado do cara. Ah, até que esse... Esses dois aí que ficaram, até que jogam mais ou menos, né? Eles não são tão ruins assim, não. Eles vão ficar aqui. Eita! Os dois pegaram a coroa? Poxa. Aí tá de zoeira. Ô, time. Aí vocês tão... Aí vocês tão zoando na time. Mas tá bom. Levamos a segunda também. Agora vamos pra última corrida aqui. Última corrida aí. Eu tô tão acostumado com corrida que eu até falei. Última corrida. Nós vamos para a última etapa, né? Pra gente levar isso aí com 100% de certeza. Os caras que ficam assim, eu falo que é maldoso, tá? Quando seu time tá fraco, só tem você e você vê que você vai perder. Saia. Não atrapalha os caras do outro time. Vai com os caras do outro time e cai. Aí vai ter que fazer de novo. Isso é maldade. É muito ódio no coração, gente. Tá ruim, já sai. Entendeu? É muito ódio no coração de vocês. Não tenham esse ódio. Vambora. Faltam só dois aqui. Aliás, é dois, né? Porque a gente vai ter que ir e depois... É a gente que vai. É, a gente que vai. A gente vai primeiro, eles vão ter que tentar defender e depois eles vêm. Aí, enfim. Pô, vai. Eles podiam quitar, cara. Na moral. Olha o comboio, que bonito. Olha o comboio, que bonito. Parabéns. Parabéns. Eu não vi, cara, ele vindo. Mandou muito bem o cara. Ah, de novo. Mesmo lugar. Mesminho lugar. Mesminho ponto, hein. Nem se eles quisessem agora, né? Aquela estratégia dele foi muito boa, cara. Ele pegou quatro. De uma vez só. Ele pegou quatro de uma vez só naquele golpe dele. Ali, ele mandou muito bem, cara. Não prestei atenção quem foi que mandou bem. Vai, gente. Quita aí. Vai, na moral. Quem é que quer XP de jogos de recriação, pô? Não é não, pessoal. É só sair. Deixa a gente trabalhar. Fazer o nosso. Será que vai dar tempo? Eu realmente estou... Na dúvida, se vai dar tempo. Vou conseguir pontuar mais uma vez. Aí, garoto. Compensei aquela primeira lá que eu perdi. Compensei aquela primeira lá que me pegou desprevenido, cara. Que eu fui pego desprevenido naquela. Sendo bem sincero com vocês. Fui pego desprevenido ali. Mas tá bom, tá bom. Possível pra eles pontuar agora a quantidade que a gente pontuou, né? Afinal, eles são dois. A gente pontuou mais de dez. Só dá pra aí voltar três vezes. Então, não tem como. Não tem o que fazer. Já levamos, já. Quita, gente. Vai, não tem como vocês pontuarem. Nossa, nós pontuamos dezesseis vezes. Peraí, seis vezes. Ah, só um que não... Só dois que possivelmente não pontuaram. Mais do que os três pontos. Mentira que um deles pontua. Não tem nada não. Fizeram um pontinho. Vamos lá. Tem outro vinhento. Eu acho que vai perder a bandeira. Vai vir por aqui, hein. Tá vindo por aqui. Caramba, véi. Tamo levando o LESA. A toa, véi. Tamo levando o LESA. A toa. E eu tô levando o LESA, né. O cara já me driblou aqui umas duas vezes, já. Mas vambora. Concentrei que a gente consegue. Só concentrar que a gente consegue. Só concentrar que a gente consegue. Só concentrar que a gente consegue. Vambora. Ó, tá vindo aqui. Ah, garoto. Agora teve jeito não. Agora teve jeito não. E eu vou honrar e eu vou pegar a bandeira dessa amadeiraza aqui. Dessa amadeiraza. Eu vou pegar a bandeira dele. Ah, já tiraram a bandeira dele. Eu iria honrar e iria pegar a bandeira dele. Pronto. Levamos. Como sempre, jogos de recriação. A gente, às vezes, se dá bem. Às vezes, se dá mal. Muitas vezes, demora muito. Porque o pessoal não quita, né. E a gente tem que ir até o final. Mas é isso aí. Conseguimos. Ganhamos as três. Finalizamos. Pelo menos saímos aí no time vencedor. Que tá mais do que ótimo, né. Tá excelente aí pra gente. Isso aí é o que importa. Então, ganhamos. Isso aí. Olha só que legal. Vamos ter mais um carro aí pra botar numa próxima live aí pra vocês. Né. Uma próxima live especial que a gente fizer. E a gente já vai ter o carro. Isso aí sim. Bom, pessoal. Então, vamos aproveitar. Já vamos finalizando o vídeo por aqui, né. Acredito que o vídeo já tenha ficado longo. Porque acabou que demorou um pouquinho mais. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Que ajuda a gente demais. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.